Opa, então aí Mano, eu acho que esse é o primeiro vídeo no YouTube que começa com uma gritaria dentro de uma geladeira Por que que o vídeo começa assim? Porque é que eu sou idiota, né? E vocês já sabem disso, é coisa doida Primeiro de tudo, eu tô aqui no QG da Bibi E já pra começar esse vídeo, eu vou começar comendo uma pimentinha aqui Será que eu como a pimenta? Acho que não, vocês vão acompanhar o vídeo aí, vocês vão ver que vai ter que comer pimenta daqui a pouco Então eu vou deixar aqui, bro Hey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Hoje eu tô aqui no QG da Bibi, como vocês podem perceber Que coisinha mais linda, ó que gracinha E é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de 24 horas Porque eu sei que vocês gostam muito de 24 horas aqui no canal E também já faz muito tempo que eu não trago nada assim pra vocês, bro Só que o 24 horas de hoje vai ser meio diferente Eu vou explicar pra vocês, é até difícil de explicar, mas eu acho que não sei Vai ser um vídeo de 24 horas fazendo tudo proibido para criança Não é que necessariamente as coisas que eu vou fazer nesse vídeo são proibidas Mas é coisas que tipo, sei lá, não são aconselháveis a criança fazer, sabe? Então é isso, não é que é algo que é proibido Tipo, uma criança não pode de jeito nenhum fazer Mas é algo que a criança geralmente não faz E que é melhor a criança também não fazer Tá ligado aí, se é 24 horas fazendo coisas proibidas para criança, bro Por exemplo, na hora do almoço a gente vai comer alguma coisa Todo mundo que tá participando do vídeo vai ter que comer algo A criança não tá habituada a comer Então tipo, lanche, lanche, pode? Não pode Porque criança pode comer lanche, come lanche normal Pão, pode? Pão também não pode Arroz, feijão, esse tipo de coisa normal não pode Vai ser coisas que a criança não tá habituada a comer É basicamente isso, vocês vão entender e vão curtir o vídeo E agora vamos mostrar os participantes que eu não vou estar sozinha nessa Porque já que eu vou me ferrar, eu chamo meus amigos para se ferrar comigo também Louzinhas, digam Faz um The For Hater Ó, fazendo um vídeo que é 24 horas fazendo coisas que a criança não faz Tá fazendo o que? Tá trabalhando? Trabalhando também a criança não faz, né? Não faz, então tá certo Então tá certo, pode continuar seu trampo aí, tá tudo certo Tô aqui com essas duas preguiçazas Primeiro vídeo que você começou nos últimos meses que você não tosiu Verdade Tá tomando xarapinho? Eu vou gravar um vídeo de 24 horas fazendo coisas proibidas para a criança Meu Deus Não, não, calma, calma, calma Não tem incluído não aqui nesse canal Não é necessariamente Vai virar pra mim aqui pra explicar essa situação que é meio sério Entrar no meio de vocês mesmo, que eu sou meu folgado Não é coisas que tipo, criança não pode fazer em hipótese alguma É coisas que crianças não estão habituadas a fazer Entendeu? Entendi Então por exemplo, se no vídeo a gente for almoçar Lanche, pizza, coisa que criança come normalmente não pode Ainda mais danoninho, coisa assim Não pode de jeito nenhum Agora a gente vai ter que, sei lá, eu tô com fome Tomar uma sopinha Não, mas sopinha que nessa forma Aí, não, mas sopinha daí que eu vou falar pra você acender Não, sabe o que? Comer tipo um espinafre com não sei o que Com pimenta, porque eu nunca vi ninguém, né? Nem criança, eu acho que nenhuma pessoa come isso Mas é isso, gente E também o que mais? Sei lá, criança pode fazer tatuagem? Não Então a gente vai fazer uma tatuagem hoje na Bibi Olha que coisa linda Do nada Você vai conversar com a minha mãe depois Depois a gente vê as consequências do vídeo Mas é isso, vamos começar? Vamos Com o que? Eu não sei É, a gente... Começar pelo começo do dia Começo do dia Vamos comer? Vamos comer Tá bom, então a gente vai lá comer E tem que pensar alguma coisa que a criança não tá acostumada a fazer Tá, demora Todo mundo vai dar pra frente e vocês não fizeram Ó, a primeira coisa que vamos fazer é tomar café Porque criança não tá habituada a tomar café preto Só café Quando eu era criança eu tinha muita vontade de tomar café Só que eu não gostava de café É, então Não é que criança não pode Carol, meu Deus A vida dela é um café Então é o seguinte Não é que criança não possa tomar café Criança pode sim tomar café Só que não é tão legal, entendeu? E criança também não é tão habituada a tomar café Então vamos lá tomar café, gente Vambora Vamos ao cafezinho Jogelado Tá muito frio Ó, criança fala assim Não pode falar assim Criança Tá muito frio, papai Gente, você vai Ai, ai Dois lados da rua Da rua, exatamente Como a gente tá fazendo coisa que criança não pode A gente tá indo sem olhar Mas vamos olhar Mas crianças olhem Vai fechar o olho Não, todo mundo olha, hein Pelo amor de Deus O que criança pode fazer é dar a mão Dá a mão Dá a mão Mas a gente não é criança Eu cruzei a rua de olho fechado Criança não pode fazer isso Pelo amor de Deus Criança não pode fazer isso E nem adulto E nem ninguém Só porque eu fiz com ele É, óbvio A gente pode ver que ela tava de olho vendada E a gente tava, tipo Obstelhando ela Nosso café já tá aqui E a Bibi odeia café Bibi, dá Eu cheguei a ser um café com leite Açúcar, pá É só café É café, é cafézão É tipo assim Com leite ainda é mais próximo da criança Entendeu? Isso daqui é mais longe Da criança É Dá só um golinho Sem açúcar Vai Bibi É, ou eu vou falar Real Eu era criança Eu tomava café Mas tipo com leite Com açúcar Sim Agora café Sem açúcar Sem nada Oh, crescida Vai Bibi Só um golinho O Zé tinha açúcar Só um golinho Sem açúcar Tá quente, né? Só um golinho Que gostoso Hum, que delícia Você não gosta mesmo? Nossa, mano Sem golinho Sem golinho Morte O dia que eu morreu Eu senti assim Então é isso, gente A primeira coisa que a gente tá fazendo Que a criança não tá habituada a fazer É tomar um cafezinho preto Na padaria Na padaria Não é só tomar um café preto É vir na padaria Tomar um cafezinho preto Sem açúcar Tá quente mesmo Melhor eu Tá assoprado Com o café Sem açúcar Que é uma coisa que a criança não tá habituada a fazer E agora a gente vai comer coxinha Coxinha a criança tá habituada a fazer Tá Né? Uma criança de 5, 6, 7 anos pode comer coxinha normalmente Forei Eu acho que Não sei Pode É óbvio que não vamos generalizar Pode ser que você seja criança Ou quando você era criança Você comia as coisas e usava muita pimenta Eu não Eu não Nunca fui comer pimenta Lourdes, você quando era criança, pimenta? Não Vem que ela? É Então a maioria dos nossos amigos que estão aqui quando eram crianças não usavam pimenta Vamos te dizer que criança não come nada com pimenta Então Uma mordidinha de cada É bom Começa pela Carol Ah, é muita, muita, muita Começa comigo Tá parecendo um vulcão Mas é um vulcão Gente, vocês acham que eu vou morrer? Isso eu morrer em cima? Nossa Olha meu olho cheio de lágrimas Ai, tá muito pedido É, olha meu olho Gente, olha eu vou postar o outro lado É muito forte É porque esse lado aqui não caiu tanto É melhor a gente dar só uma secadinha Não vai dar não Ah, não vai dar, não vai dar Não, não vai dar Vai, vai, vai Não vai dar Não vai dar Gente, vou morrer Então eu vou morrer Nossa Parece que eu passei a língua no caco de vidro Nossa É por isso que queria Vai, só vem cá Vai, só vai João, eu não vou comer Mas não Olha isso Tu botou o dobro O que tinha o pratinho Não, não Não vai Olha, não Não, não, não Era a Carol Era a segunda Não Vamos comer a lateral então Isso, comer a lateral Nossa, eu não sei o que é pior Não Calma Calma Só mostra que tá de boa Nossa Tá de boa Só uma coisinha Mano Aqui, ó Como é isso aqui, ó Não Nossa, eu mordi Ficou aqui a pimenta Eu sou uma adulta de verdade Dane-se Não Crianças, não façam isso É por isso que é um vídeo fazendo coisas aqui que não é fascinando Meu Deus Nossa Ô, não fala Tem leite É tudo jeito Ué, se eu vou continuar aqui Eles tão lá assim, ó Tá sem pimenta Tá sem pimenta Eles que são trouxas comem de pimenta Eu já aproveito aí Ô, valeu pela coxinha Tá fazendo muito mal Colocar a pimenta na minha coxinha Uma coisinha que criança não faz é tatuar Mas não vamos se tatuar de verdade Porque é só um dia fazendo esse tipo de coisa Caretinha, caretinha Então, ó Eu faço em você Você faz em mim Não, eu quero que a Carol faça em mim Tá bom Nossa, tá preconceituosa comigo Então eu faço na Carol Isso, a Zé vermelha Eu queria fazer a minha É, vai ser assim, ó Eu e você Você na Bibi E Bibi em mim Tá bom Tá, demorou, demorou Então vai, vamos começar por Eu quero, tipo, sei lá Na testa Tá vingada Então a primeira tatuagem na Carol Ela não sabe o que eu vou tatuar Certo? Começou aqui, ó Já no dedo Porque eu acho que o dedo é charmoso Ah, não Eu sabia Ai, meu Deus Eu gostei da tatu Caralho A letra dele é bonita mesmo É bonitinha Olha a letra charmosa Olha que eu fiz aqui Calma, aqui, ó Tem que fazer minha Assinatura Minha carinha Peraí que eu vou ligar pro meu tatuador Eu vou fazer em cima Eu acho legal O que vocês acham? Eu vou tatuar em cima Eu gostei Eu gostei Ela na Bibi Lembrando Eu vou fazer o que você bem, entendeu? Eu quero uma aqui, eu quero uma aqui Aqui, ó Eu sempre quis fazer uma tatuagem aqui Você acha que no rosto não? Ai, eu tenho, olha Que no rosto não Tá louco que você vai ser no rosto Olha lá Eu quero que nem na Carol Aqui, aqui, assim, ó Mas não é o símbolo A Carol escolhe que ela é Ela tá pensando Não Não, eu censuro Eu censuro Ai, meu Deus Meu Deus, eu não vou filmar Gente, isso é proibido Vou mostrar, vou mostrar Tá, tá, tá Ficou feio, João Fiz mal bonitinho Eu falei Eu que ia fazer em você Você não quis Tá, desde aqui Prensa aqui Vou fazer o meu rosto em todas É porque esse local não é bom, ó. Até o dele ficou feio. O João lindo vai estar em todas. Olha, mano. Ficou top. Isso aí ficou assim, ó. De colocar a calça levantada pra todo mundo ver. Agora é a hora da revista toa, hein, né? Tá lindo. Minha vez, minha vez. Meu cabelinho. Olha que bonito que tá. Aí a gente coloca aqui. Era pra ser detalhes do cabelo. Tá lindo, eu tô achando muito. Aí assim, é. A gente fez tatuagem de caneta e criança faz isso. Mas também a gente não é idiota ao ponto de se tatuar de verdade, né? Pelo amor de Deus, gente. A gente só fez uma tatuagenzinha aqui. O que a gente pode mais fazer que criança não faz? Dirigir. Vamos! Porque criança não pode dirigir. E não é que, tipo, não pode. Não pode mesmo. A coisa que eu mais queria ser adulta era pra dirigir. É. E eu que sou adulta e não dirijo. Eu acho que hoje é dia de você de me ensinar. Porque, ó, tem duas coisas que criança e nem adolescente pode fazer. Só pode fazer depois dos 18. Três, na verdade. Que é a bebida alcoólica, dirigir e ir pra balada. E beijar. Não, beijar pode. Ah, é? Então é o seguinte. A gente vai dirigir hoje e depois a gente vai pra balada. Demorou. Fechou? Vamos mesmo. Todo mundo é de maior, então a gente pode entrar na balada. Então, primeiro estudo a gente vai dirigir agora. Todo mundo vai dirigir. Então, ó, todo mundo é de maior. Vamos usar a dirigidinha? Vamos, vamos, vamos. E depois todo mundo tá na balada. Sim. Fechou. Vou ter que tomar banho aqui porque, né, tô um pouquinho fedido já. Gente, é o seguinte. Teve o take andando de carro, só que eu perdi esse take, entendeu? Andou eu de carro, a Carol dirigiu também e a Bibi também. Só que aí a gente perdeu e não conseguiu o take. Então a gente tá fazendo um take o quê? Eu andando de carro. Entendeu? Porque menores não podem andar de carro e eu tô andando. Só que eu não posso ficar gravando. E dirigiram o mesmo tempo. Estou aqui pra gravar. Por isso que a Carol vai fazer a gravação. Não tem muito o que fazer. Quando tava nós três no carro, foi mais legal. O que é isso, gente? Dirigir. Criança pode dirigir? Não. Seguimos o vídeo certo. A menor que coisa, maravilhosa. No meio de um trânsito maravilhoso de São Paulo. O lugar que era pra dar cinco minutos de carro, tá dando vinte. Exatamente. E a gente já tá no carro dez. Então é isso, gente. Todo mundo deu uma voltinha de carro, né? Porque podemos... Vamos pro rolê. Oi. Tem de maior de idade. Tipo assim, criança não pode. Mas tem que comprar leite ninho, leite condensado no meu açaí. Ele tá querendo? Porque ele quer. Letalho, que é a tampa do queijo, tá? A tampa é do queijo. Ah, não, mas criança pode comer açaí. Mas não pode comer culetininho. Eu posso. Então você vai ter que comprar. Então é isso, gente. Agora a gente tá indo pro rolê. E outra coisa. Não vamos gravar porque eu quero levar câmera. Arrompendo as histórias, bro. Lembrando, não foi um dia fazendo coisas proibidas necessariamente pra criança. Mas coisas que crianças não estão habituadas a fazer. Se você fazia isso quando você era criança, ou se você é criança e faz algumas das coisas... É pilantrinha. Pilantrinha. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.